O que é o Móvel Espetacular? Passo pelas brasas os meus 438 euros e 81 cêntimos de ensupado orgulho extraordinário da costura. O interface anfíbio entre aftas infiltradas e espantalhos a fazerem-se passar por radares. Rock-santeiros no Ártico e os Viagra-anões a traficar em questões. Há 23 anos é o mesmo poema, o mesmo tínitus. Mais que as mães, está tudo feito ao bife. Há tareia pelo kilowatt societal a jogar golfe com os tais 438 euros e 81 cêntimos. Não validados, porque quem trabalha em cultura só vai ao grino cortar relva. Na dignidade do sonho, por deixar a latrina tabloide de Tom Santiago Martín de Albuquerque num brinco de Ágata Brechtiana. Reluzindo na servidão exilente da intimidação ecuménica. Estar viciada desde as fintas do protão aos smokescreens da desigualdade soufflé. É atualizado automaticamente. TikTok, 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 TikTok. Arte-crime e passeios higiénicos pelo cemitério. A Santa Trindade da Nova Páscoa. Orgulho, hasteado no fundo fosso do Zoom, que de foda a cara toda, a arrotar. E a peidar. E a pestar. 438 perturbações supra-renais express e 81 consagrações beatíficas censuradas ao mamilo. Amufinado. A definição desta palavra irá estar disponível brevemente numa guilhotina globo livre de preconceitos com taxa de entrega gratuita à porta, desde que entretanto evite caixas de comentário ou sugestões do tipo político e fique em casa para sempre a enramar cobras e tenha santa paciência que afinal era cólera. Tintas do agresto narco aos suficientes. Quatrocentos e trinta e oito euros e 81 céntimos. Que privilégio! Que simpatia! Para quem serve viver, afinal? É abrir um OnlyFans e vender lingotes de solidão em salmo? Oh, coreografias do apedrejamento. Para quem os mais novos aprendam como é que se ama uma sanita? Oh, grato! Grato pelos restos de merda no fundo do prato que dão significado a esta heróica perda de tempo. Ou talvez este não seja o meu lugar de fala. O Zé Fidalgado vaporiza a CBD do Fisco para trocar por Ethereum da geração Call Center. Somos nós! Magoques de Burrieste com um ponte sem alter-egos e cheques de careca de canos serrados. Somos nós! Not one, no, estás tu! Pá! O grande Lisetas, essa seria uma ideia tótil se não tivesse sido afirmada da algebeira dos figurinos do costume. Aquele nosso Guterres. O Jabba da Hutt. Jabba da Pisa Hutt, Tuga. Andergoodboot, props. Sinto-me todos os dias uma Manuela Moura Guedes aos domingos. Agonia! Mas Lisboa não é Paris. Lisboa não é Londres. Lisboa hoje em dia já não é coisa nenhuma. As rendas te duplicaram e os ordenados ao meio-estátua. Pai, se fores ver um ranking... Pai, o nosso nível de vida é que para ação de uma tartaruga. Vai à missa e aperta o não-me-sinto-nada-bem. Esta espécie de membrana não-monogâmica. A recusar a própria procriação e a exigir reparação por balas que não voltam atrás. Mas por que não? É o século de 2021. Fora de jogo! Queijo limiano, crudo, brim, mozarela e gorgon, fucking meals, olá! Ai! É agora... Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de ir comer fora. Que saudades que eu tenho de comer fora. Obrigado.